A Barragem do Alqueva O Coniso será farta a sua mesa A Barragem do Alqueva Fui a dias do Marbeiro Atravessei a nado E fiquei admirado Com seu enorme tamanho O caldo da descarga A grande altura se leva Que traga cultivos novos Traga benefício aos povos A Barragem do Alqueva Ladia, Neixo, Alqueva O Alentejo, a Maranha Cultiva e cria em gato Transformemos o ditado Algo de bom veio de Espanha A Barragem do Alqueva Fui a dias do Marbeiro Atravessei a nado E fiquei admirado Com seu enorme tamanho O caldo da descarga A grande altura se leva Que traga cultivos novos Traga benefício aos povos A Barragem do Alqueva A Barragem do Alqueva Fui a dias do Marbeiro Fui a dias do Marbeiro Atravessei a nado E fiquei admirado Com seu enorme tamanho O caldo da descarga A grande altura se leva Que traga cultivos novos Traga benefício aos povos A Barragem do Alqueva A Barragem do Alqueva Canta o merlo no silvado Logo ao romper do dia Indo ao sol bem ensonado Passa o pastor folgado Canta alegre a cotovia Louvem-se ao longe as chiveiras Cantarulando pelo monte Por água nas ribeiras Do alto das azinheiras Voam pássaros para a fonte O Alentejo é belo Viver lá Ai que em madeira Perlos de pico amarelo Ventando na primavera Cantando na primavera Logo ao romper da aurora O meu amor que em madeira E por esses campos fora O Alentejo é belo Viver lá Viver lá Viver lá Ai que em madeira Perlos de pico amarelo Cantando na primavera Cantando na primavera Logo ao romper da aurora O meu amor que em madeira E por esses campos fora Há um cheiro de pico amarelo Vão subindo E por esses campos em madeira E por esses campos fora E por esses campos fora O Alentejo é belo Viver lá Viver lá Viver lá Ai que em madeira Perlos de pico amarelo Cantando na primavera Cantando na primavera Cantando na primavera O meu amor que em madeira O meu amor que em madeira E por esses campos fora A andorinha companheira Desta minha solidão Já não te vejo altaneira Nas tardes quentes de branco Chegavas na primavera Ao teu pequeno cantinho Eu já estava à tua espera Para não me sentir sozinho Nas tardes quentes de agosto Ao seu posto As saudades que eu vou ter As saudades que eu vou ter Aqui vinha E que não mais volta a ver A andorinha que partiste Já cai-me ao estar nos teus Estou sozinho e tão triste Vendo o teu ninho vazio Já não sinto alegria Que eu vou azar constante Hoje viva a nostalgia Um tempo já tão distante Nas tardes quentes de agosto Nas tardes quentes de agosto Ao seu posto As saudades que eu vou ter Ao lembrar o madrinha Que aqui vinha E que não mais volta a ver Nas tardes quentes de agosto 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 Ao seu posto As saudades que eu vou ter Ao lembrar o madrinha Que aqui vinha E que não mais volta a ver E que não mais volta a ver Nas tardes quentes de agosto Nas tardes quentes de agosto Nas tardes quentes de agosto E que não mais volta a ver Nas tardes quentes de agosto Nas tardes quentes de agosto Inca vai Adeus 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 Que é o progresso Fica na minha memória Passou a história Já não se dupe Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer Aldeia da Lua Aldeia da Luz agora Chegou a hora da despedida Eu nunca mais tinha de ver Nem vai nascer em ti mais vida Em nome do que há de vir Tu vais partir Alguém te leva Vá lá, diz adeus ao mundo Vai para o fundo do lago de Alquepa Fica na minha memória Passou a história Já não se dupe Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer Aldeia da Lua Fica na minha memória Passou a história Já não se dupe Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer Aldeia da Lua E ao justo ao lhe terra bela Coa-se de pão e vinho A cantar é fato E venha qualquer Um passarinho Sou das minas 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 Sou mineiro Mas que bela Rapariga Para mim Eu sou solteiro Para mim que eu sou solteiro Para mim que eu sou casado Sou das minas 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 Desertegado No Alentejo nasceu Uma linda camponesa Era uma moça A triga Cheia de cante e beleza Sou das minas Sou das minas Sou das minas Sou das minas Sou mineiro Mas que bela Rapariga Para mim Eu sou solteiro Parece que eu sou solteiro Para mim que eu sou casado Para mim que eu sou casado O bem me dançou O bem me dançou O bem me dançou O bem me desempregado E ao Portugal Que mais queres Que mais pode te beijar Tens tão lindas mulheres Tens teu sol Tens teu ar Sou das minas Sou das minas Sou das minas Sou mineiro Mas que bela Rapariga Para mim Eu sou solteiro Para mim que eu sou solteiro Para mim que eu sou casado Sou das minas Sou das minas Sou das minas Deus é empregado Nas negras minas De Algaris São João Sou das minas Da serra Entre outros mil Olhares Cantei sempre Para minha terra Sou das minas Sou das minas Sou das minas Sou mineiro Mas que bela Rapariga Para mim Eu sou solteiro Paredes que o sol Solteiro Paredes que o sol Paredes que o sol Que as abro Não dá em mim Nem solta em mim Nem solta em mim Deus é empregado É o que so Nem soltém Tonni Mas que bela Não dá em mim Entre outros mil E ensicione Emaxia Mas que bela Ai Amiga Olha-se assim disfarçado, que ela pode desconfiar Não dês um sorriso maldado, porque ela não vai gostar Se ela ainda for solteira, dá-lhe um ar de atrevido Ela entra na brincadeira, que o caso está resolvido A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava As pernas ficam de lado, diz a lenda do antigo Se ela tiver namorado, fica o caso perdido Entramos na brincadeira, com as pernas de alguém Bonitas e torneadas, tudo isto a mulher tem A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada Se não fossem tão bonita, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava Se não fossem tão bonita, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, boba perna Amém Na vila de Altel, terra da minha paixão Nos dias que eu te não vejo, nos dias que eu te não vejo Faz sofrer meu coração E Altel tem uma fonte, tem uma fonte coberta É do tempo do meu pai, e muita gente lá vai A fonte está sempre aberta, e a fonte está sempre aberta Não quer mim ninguém se engana Altel tem uma fonte, que fica perto de um monte Altel tem uma fonte coberta, a fonte está sempre aberta Altel tem uma fonte Altel tem uma fonte, que fica perto de um monte de amor Altel tem uma fonte, que fica perto de um monte de amor Para sempre me lembrar, daquela bendita fonte E hoje o estrel tem uma fonte, tem uma fonte em coberta É do tempo do meu pai, e muita gente lá vai A fonte está sempre aberta, e a fonte está sempre aberta Nunca vi ninguém sem gana Ao estrel tem uma fonte, que fica perto do monte Ao estrel para me se jana, e ao estrel para me se jana À direita fica um monte, tem uma fonte em coberta A fonte está sempre aberta, onde o estrel tem uma fonte A fonte está sempre aberta, onde o estrel tem uma fonte A fonte está sempre aberta, onde o estrel tem uma fonte Bebendo vinho eu ando com alegria Bebo copinho a qualquer hora do dia É meu destino dizer aquilo que sinto O branco é fino, mas eu gosto mais do tinto O vinho dá-lhe consolação É meu amigo e meu irmão Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Eu bebo tinta muitas vezes ao sonho Por isso sinto mais força nos meus pulmões Se estou sozinho ou se estou acompanhado Eu bebo vinho, mas dou conta do recado O vinho dá-lhe consolação É meu amigo e meu irmão Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Não digas mal se vou com o grão na asa A natural tem sempre vinho em casa Se por vai dar, alguém diz que o vinho é rude Não é verdade, o chão faz bem açude O vinho dá-lhe consolação É meu amigo e meu irmão Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Eu vou beber mais um copinho Pois podem crer, estou cada vez mais no vinho Estou cada vez mais no vinho Joga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Uma rosa para dar ao meu amor Oh roseira, oh roseira Mas que essa rosa tenha a mais linda cor Oh roseira, oh roseira Mas que essa rosa tenha a mais linda cor Há rosas encarnadas e há rosas amarelas Rosas brancas de maianas, dá-lhe qualquer uma delas Mas que seja a mais bonita e que tenha o melhor cheiro Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Mas que seja a mais bonita e que tenha o melhor cheiro Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh roseira que é mãe de rosas Criadas no teu jardim Dá-me pena, ai dá-me pena Que o meu amor não tenha uma rosa assim Dá-me pena, ai dá-me pena Que o meu amor não tenha uma rosa assim Há rosas encarnadas e há rosas amarelas Rosas brancas de maianas, dá-lhe qualquer uma delas Mas que seja a mais bonita e que tenha o melhor cheiro Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Mas que seja a mais bonita e que tenha o melhor cheiro Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Há rosas encarnadas e há rosas amarelas Rosas brancas de maianas, dá-lhe qualquer uma delas Mas que seja a mais bonita e que tenha o melhor cheiro Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Mas que seja a mais bonita e que tenha o melhor cheiro Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Oh meu amor por matita que ela usa no cabelo Bom dia São Tortos, fica-te ao lar Praia do Norte, Formosa Meu Porto, vou encantar As paias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia, de salmão e do puro E à noite eu juro Que a lua as vai patear Mil fontes tem rio e mar Nelides tem malagoa Pra quem gosta de nadar Bom Porto é uma praia boa Homografiza, bogeira Alvados e outras mais Todas praias de primeira Com seus encantos reais As paias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia, de salmão e do puro E à noite eu juro Que a lua as vai patear A minha costa encantada Apenas falta uma joia Toda dará-me cercada Ó linda praia de Troia Quem quiser aproveitar Toda a paz que dela emanda Vá depressa visitar Toda a costa alentejada As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia, de salmão e do puro E à noite eu juro Que a lua as vai patear As praias do Alentejo As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia, de salmão e do puro E à noite eu juro Que a lua as vai patear As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia, de salmão e do puro E à noite eu juro Que a lua as vai patear As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia, de salmão e do puro E à noite eu juro Que a lua as vai patear As praias do Alentejo Mandam-te um beijo nas ondas do mar De dia, de salmão e do puro Quando homens passam-se no seu bom Vem no meio da natureza Escutando água a correr de fogo É dono de uma riqueza Ai que saudades eu tenho de outrona Quando a vida me obrigou A deixar o meu montinho a ir embora E o meu coração chorou Já não ouço os passarinhos Já não me sento à lareira Já não bebo os meus coquinhos Já não vou domingo à feira Só não perco o meu cantar O que está dentro de mim Não me conseguem tirar E o meu montinho é que sim Vamos lá Apaguei o cantinho Eu descei a porta Disse adeus ao campo pastor O sabanto ao ombro e fui para a estrada torta Troca a vida melhor Já morri o meu cantar Já morri o mundo inteiro a trabalhar Para ganhar o meu pão Esqueço sempre a cor do mundo de lugar Só o meu montinho é que não Já não ouço os passarinhos Já não me sento à lareira Já não bebo os meus coquinhos Já não vou domingo à feira Só não perco o meu cantar O que está dentro de mim Não me conseguem tirar E o meu montinho é que sim Amém Assim até dá gosto de cantar a regra Não me sento à lareira Mas não me sento à lareira Mas não me sento à lareira E agora já não Da tua luzira Da tua luzira O melhor botão Não me sento à lareira Morreu rato Lá na Virigueira A milhão barato A milhão barato Já não há quem queira Já não há quem queira Já não há quem queira Filhão barato Para a Virigueira Já morreu rato A minha alegria E o meu sentimento Vai se me acabando Vai se me acabando E ao rigor do tempo Já morreu rato Para a Virigueira E ao rigor do tempo A milhão barato A milhão barato A milhão barato Já não há quem queira Já não há quem queira Já não há quem queira Que vem já um barato Para a Virigueira E ao rigor do tempo Já não há quem queira Já morreu rato Mas que belo cacho Que a pareira tem Pena é que A milhão barato É que o meu sentimento Para a Virigueira E ao rigor do tempo A milhão barato 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 Lá na vidigueira, lá na vidigueira, não morreu o rato É da boa casta, é da boa videira Vamos a rasca e vamos a rasca lá para a vidigueira Já morreu o rato, lá na vidigueira Há milho barato, há milho barato, já não há quem queira Já não há quem queira Há milho barato, lá na vidigueira, lá na vidigueira Já morreu o rato Já morreu o rato, lá na vidigueira Uma cegonha fez um ninho Um velho pinheiro manso, mesmo à beira do caminho Na estrada por onde eu passo Quando eu vou para o meu monte, olho para o rir dela Fico a pensar um instante, naquela casa importante Sem ter porta nem janela Não faço mal a sonha, e ao ninho que ela faz Não faço antes que ela ponha, deixem-na viver em paz Não faço mal a sonha, e aos filhos que ela tem Porque um homem quando sonha, sonha ter filhos também Porque um homem quando sonha, sonha ter filhos também Todos os anos a cegonha, volta sempre ao mesmo ninho Quando pelos campos fora, é ver a linda cegonha Trazendo o bico e o raminho De pernas altas no ar Razas abertas ao vento Parece uma janela Senhora no seu altar Com os filhos lá dentro Não faço mal a sonha, e ao ninho que ela faz Não faço antes que ela ponha, deixem-na viver em paz Não faço mal a sonha, e aos filhos que ela tem Porque um homem quando sonha, porque um homem quando sonha Sonha ter filhos também Porque um homem quando sonha, porque um homem quando sonha Sonha ter, sonha ter, sonha ter filhos também Sonha ter, sonha ter, sonha ter filhos também Quando a cegonha se for embora Vou ficar à sua espera Olho pelo espaço fora Para ver se veja a cegonha Volta para o ninho dela Não faça o mal à cegonha Não é o ninho que ela faz Não é sonhantes que ela ponha Deixem-na viver em paz Não faça o mal à cegonha Não é os filhos que ela tem Porque um homem quando sonha Sonha ter filhos também Porque um homem quando sonha Porque um homem quando sonha Sonha ter, sonha ter Sonha ter, sonha ter Sonha ter filhos também Sonha ter, sonha ter Sonha ter filhos também Passarinho de Porté Empresta-me as tuas asas Queria voar como tu Entrar em todas as casas E eu queria voar igual Pousar como tu pousaste Para conquistar Portugal Como tu conquistaste Passarinho que cantou À porta da sua amada Bateu as asas no ovo Às quatro da madrugada E às quatro da madrugada É bonito e canta bem Mas que lindo passarinho Que o nosso alenteste tem Passarinho de Porté Empresta-me as tuas asas Queria voar como tu Entrar em todas as casas Eu queria voar igual Pousar como tu pousaste Para conquistar Portugal Como tu conquistaste Passarinho que cantou À porta da sua amada Bateu as asas no ovo Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada É bonito e canta bem Mas que lindo passarinho Que o nosso alenteste tem Mas que lindo passarinho Que o nosso alenteste tem Mas que lindo passarinho Que o nosso alenteste tem Toda a terra tem seu fado E esta minha tem por seu O belo trabalha honrado No fado que Deus cadeu E mal que rompe amanhã Ainda o sol não é nato Já ela fresca e louça Lá vai numa fã Cumprir o seu fado Já ela fresca e louça Lá vai numa fã Cumprir o seu fado Oh minha terra Minha terra pequenina De grande vasta campina Além de jana A do trabalho A do trabalho Pão nosso de cada dia Feito na paz da alegria Quatidiana Oh minha terra Que desde a alma ao sol posto Com o suor do teu rosto Ganhas teu pão Saibas que eu Pequenina terra minha Te trago toda inteirinha No coração Saibas que eu Pequenina terra minha Te trago toda inteirinha No coração Música Toda a terra tem seu fado E esta minha pequenina Tem por fato abençoado Cumprir uma linda sina Uma sina que nadou Feita de uma ânsia louca Bem se traduz no labor Que dá paz e amor E o pão na boca Bem se traduz no labor Que dá paz e amor E o pão na boca Oh minha terra Oh minha terra Minha terra pequenina De grande pasta Campina Além de Jana A do trabalho Pão nosso de cada dia Feito na paz A alegria Quatidiana Oh minha terra Que desde a alma Ao sol posto Com o suor do teu rosto Ganhas teu pão Saibas que eu Pequenina terra minha Te trago toda inteirinha No coração Saibas que eu Pequenina terra minha Te trago toda inteirinha No coração No coração Trago o lente Teixo na voz No cantar da minha No cantar da minha gente Ai rios de todos nós Que te perdes na corrente Ai rios de todos nós Que te perdes na corrente Ai planícies sonhadas Ai sentir de olivar Ai ventos na madrugada Que me transcendem demais Ai ventos na madrugada Que me deixe de me dar Amigos 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 Apoio e o domingo Só lá eu as tenho E de braço dado Contigo a meu lado É de lá que eu venho E de braço dado Cantando ao amor Guardamos o galo para pôr-nos em flor Que o vento num grado Refresca o calor E de braço dado contigo ao meu lado Cantamos amor Ai rebanho de saudade Que deixei naqueles montes Ai pastores da ansiedade Bebendo água nas fontes Ai pastores da ansiedade Bebendo água nas fontes Ai sede das tardes quentes Ai lembrança que me alcança Ai terra praia de gente Nos olhos de uma criança Ai terra praia de gente Nos olhos de uma criança Amigos, amigos, papoilas do trigo Só lá eu as tenho E de braço dado contigo ao meu lado É de lá que eu venho E de braço dado cantando ao amor Guardamos o galo para pôr-las em flor Que o vento num grado Refresca o calor E de braço dado contigo ao meu lado Cantamos amor E de braço dado contigo ao meu lado E de braço dado contigo ao meu lado Guardamos o galo para pôr-las em flor Que o vento num grado Que o vento num grado Refresca o calor E de braço dado contigo ao meu lado Cantamos amor Viu uma rosa num grado Fui uma rosa num jardim E pensei que há para mim Bota-la ao meu amor Mas depois de pensar bem e que essa rosa não tem Ao pé dela algum valor Essa rosa fresca e pura não tem a mesma doçura E se isto o seu olhar E em vez de levar a rosa levei a moça por volta Para o jardim a feitar Há quem ofereça a mulher dos seus amores Lindo ramos de flor cheio no caniço pensar Mesmo tão belas não há no mundo uma flor Que ao pé do meu amor verei-se a ter um lugar Vi uma rosa no jardim e pensei cá para mim Vou dá-la ao meu amor Mas depois de pensar bem e que essa rosa não tem Ao pé dela algum valor Essa rosa fresca e pura não tem a mesma doçura E se isto o seu olhar E em vez de levar a rosa levei a moça por volta Para o jardim a feitar Me reconheço tal como a rosa mulher Para as podermos escolher Há que ter muita atenção Quem as quiser tem que saber o segredo As rosas ficam no dedo e as mulheres no coração E uma rosa no jardim e pensei cá para mim Vou dá-la ao meu amor Mas depois de pensar bem e que essa rosa não tem Ao pé dela algum valor Essa rosa fresca e pura Não tem a mesma doçura Que existe no seu olhar E em vez de levar a rosa Levei a moça por volta Para o jardim a feitar Vê uma rosa no jardim e pensei cá para mim Vou dá-la ao meu amor Mas depois de pensar bem e que essa rosa não tem Ao pé dela algum valor Essa rosa fresca e pura Não tem a mesma doçura Que existe no seu olhar E em vez de levar a rosa Levei a moça por volta Para o jardim a feitar E em vez de levar a rosa Levei a moça por volta Para o jardim a feitar E em vez de levar a rosa Levei a moça por volta Para o jardim a feitar E em vez de levar a rosa Levei a moça por volta No tempo da minha avó Namorava-se a lareira E enquanto não desce o nó Só com pau de cabeleira O que é que a gente faz agora Namorar agora é bom Dentro da primeira hora Dá-se a provar o batom Dá-se a provar o batom Dá-se tudo a quem se adora Perguntá-nos se foi bom O que é que a gente faz agora No tempo dos nossos pais A janelaеч know-feita A noiva era aJo A noiva trocava a kids Com o meu nome da rua O que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom Dentro da primeira hora Dá-se a provar o batom Dá-se a provar o batom Dá-se tudo a quem se adora Perguntámos se foi bom O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom Dentro da primeira hora Dá-se a provar o batom Dá-se a provar o batom Dá-se tudo a quem se adora Perguntámos se foi bom O que é que a gente faz agora? Perguntámos se foi bom O que é que a gente faz agora? Perguntámos se foi bom O que é que a gente faz agora? Um dia a moda pegou Montito bem isolado Com muita privacidade Para ficar afastado Por ruídos da cidade Montito aqui, Montito ali Foi no Montito que um dia nasci Montito à frente, Montito atrás Tanto Montito de amor e de paz Um Montito em qualquer chão É uma coisa bem boa Nos dias quentes de verão Um Montito ao pé da lagoa Para ver a água correr Montito junto à ribeira Para subir e descer Montito na ribança Montito aqui, Montito ali Foi no Montito que um dia nasci Montito à frente, Montito atrás Tanto Montito é boa e de paz Montito ao pé do falato Montito junto ao pinhar Montito do outro lado Montito à beira Montito ao pé da represa Montito junto à figueira Montito, Montito ali Para terminar a imbeleza Montito para a vida inteira Montito aqui, Montito ali Montito ali Foi no Montito que um dia nasci Montito à frente, Montito atrás Tanto Montito não é boa e de paz Amém